Música Então fala pessoal, e aí tudo bem com vocês aí em casa? Tá tudo show de bola aí? Então vamos começar essa receita dessa pizza de dois ingredientes que fica uma delícia e é super fácil de fazer Então vamos precisar de apenas uma vasilhame aqui, uma vasilha pra gente estar colocando os dois ingredientes Então o primeiro ingrediente vai ser o iogurte natural, gente Eu estou utilizando 170 gramas de iogurte natural Então vamos acrescentar aqui Em seguida a gente vai acrescentar aqui, eu vou estar utilizando duas xícaras de farinha de trigo mas a gente vai adicionando aos poucos até chegar ao ponto aqui da nossa massa que logo logo eu já mostro pra vocês, beleza? Música Vai chegar uma hora também, que é claro que não vai dar pra mexer mais com a colher que a gente vai ter que sovar essa massa Música Então galera, agora vai perceber aí que não está dando mais pra mexer com a colher Então a gente vai sovar agora com as mãos Mas eu vou estar levando aqui na mármore Mas vocês podem estar utilizando um balcão de madeira aí Estando bem limpo, dá pra sovar certinho, então beleza? Então eu vou levar aqui no canto Então galera, o esquema aqui pra sovar a massa vamos estar jogando um pouquinho de farinha de trigo aqui por cima do nosso balcão Lembrando também pra vocês que o balcão já está bem limpo, hein? E agora a gente vai acrescentar a nossa massa Bom galera, o negócio é o seguinte Pra vocês sovar essa massa aqui O ponto dela é até ela desgrudar da sua mão, beleza? Vamos jogar aqui um pouquinho de farinha aqui por cima E vamos sovar essa belezura de massa Música Então galera, já terminei aqui de sovar a nossa massa Ela já está pronta O ponto certo dela é quando vocês fazerem assim, ó E ela não estiver mais grudando na sua mão Ela é uma massa bem macia E eu fiquei sovando ela aqui por 6 minutos Então ela ficou essa belezura aí que vocês estão vendo Então agora eu vou montar ela ali na forma E já vou mostrar pra vocês, beleza? Então gente, aqui na nossa forma O que eu vou fazer? Vamos jogar um pouquinho de farinha por cima dela Jogado um pouquinho de farinha por cima A gente vai colocar aqui no centro E vamos espalhar ela aqui por toda a forma Então olha aí pessoal Já espalhei aqui tudo na nossa forma Ela não ficou o tamanho da forma Porque essa forma aqui, ela é bem grande Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um garfo A gente vai dar uns furinhos nela aqui, ó Pra não poder criar bolinhas, beleza? Você tá usando a farinha sem fermento, amor? Tô usando a sem fermento Mas também se exporta, tá fazendo a com fermento também Dá na mesma Então ó, já furei aqui tudinho a nossa massa Agora é só vocês levarem ela no forno pré-aquecido A 180 graus por 20 minutos, hein? Então pessoal, já tirei lá do forno Deixei por 20 minutos O que a gente vai fazer agora? A gente vai rechear ela, beleza? Então vamos começar aqui adicionando Vamos jogar um pouquinho de molho de tomate Vamos espalhar aqui bem Adicionado no nosso molho de tomate A gente vai acrescentar mussarela, gente Então vocês podem estar colocando aí o recheio que vocês quiserem Vou acrescentar aqui bastante fatia de mussarela aqui Que eu gosto bastante de queijo Acrescentado aqui a nossa mussarela por cima Vamos acrescentar aqui 4 fatias de tomate E agora vamos acrescentar um pouquinho de azeitona aqui por cima Por último eu vou jogar um pouquinho de orégano Por cima aqui da nossa pizza Então pessoal, como vocês podem ver aqui Já enchei aqui toda a nossa pizza O que a gente vai fazer? Vamos levar ao forno novamente Até que derreta todo aqui o nosso queijo por cima, beleza? Então bora lá Olha gente, a delícia que ficou a nossa pizza Agora eu vou cortar um pedacinho pra mostrar pra vocês De pertinho, beleza? Olha galera Que delícia que ficou a nossa pizza Show de bola Então galera, esse daqui foi o resultado final de hoje A nossa receita Eu espero que vocês gostaram muito Já deixe seu joinha nesse vídeo E fique com Deus e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo